Ah, conta aí, por que que tá entalado aí? É porque eu mudei essa madeira de lugar. Ah, é? E essa barriga aí? Não, tem nada a ver não. Pessoal, tem alguém que tá preso ali. Não é barriga não, pessoal. Ó, a barriga até passou. Essa ser que inventou ela, gente. Bom dia! Hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês. Eu fiz algumas sementes de feijão. Botei essas sementes pra germinar na toalha molhada. Não tem segredo não, pessoal. Bota pra germinar. E eu me arrependi de ter feito assim, porque eu botei muita. Então, as raízes, elas embolaram. Ficou muito difícil pra mim desembolar na hora do plantio. E como aqui no terreno, como vocês conhecem nosso terreno aqui, aqui a gente ainda tá aterrando, pessoal. Os tijolos estão aqui, olha, tá vendo? Aqui a gente ainda tá aterrando. E o que acontece é que a gente ficou meio sem espaço pra plantar. Que aqui é o lugar que passa o caminhão pra vir colocar o barro, né? Que ainda vai aterrar um pouco, até mais ali adiante. A gente vai deixar um pedaço sem aterrar, né? Pra aproveitar o máximo aqui a natureza natural do lugar. Mas a gente ficou sem espaço por enquanto. Hoje vai chegar um pouco de barro. Daqui a pouco vocês vão ver. A gente vai fazer aqui pra poder fazer uma cozinha. E eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou a nossa semente de feijão. Ah, pessoal. Viu? Eu achei que não ia dar certo. Não repara aqui, minha zunha, não. Que tá o negócio tá feio. Tem que fazer. Gente, deu flor. Olha, pessoal. Deu flor. Olha. Estava falando pra vocês. As raízes enrolaram muito uma na outra. Eu coloquei muita quantidade. Então, deu muita semente, como vocês viram aí no começo do vídeo. Deu muita semente entrelaçada uma na outra. Eu joguei aqui, pessoal. Joguei assim. Fiz um buraco, né? Claro, molhei. E coloquei aqui, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. As sementes brotaram aqui. Que legal. Viu, pessoal? Então, eu achei... Eu achei que não ia pegar, né? Ele ficou magrinho. Pegou, pessoal. Meu esposo tá ali dando umas colheitas ali pro nosso vizinho ali, de milho. Meus amigos, vocês podem fazer esse jeito aí que nós fizemos que dá certo. Só a dica que eu dou é que coloque uma semente um pouco longe da outra. Porque elas entrelaçaram muito as raízes. Elas estavam muito entrelaçadas. Então, eu rebentei. Não tinha como na hora de tirar, né? Pra plantar aqui. Então, eu achei que não ia pegar. Mas, graças a Deus que deu tudo certo. Não deu pra mim filmar pra vocês no dia. Porque eu tava com problema na internet. A bateria, a internet estava muito fraca. E choveu aí. Deu uns probleminhas na internet. Mas, tô mostrando aqui pra vocês o resultado, viu? Do plantio. Deu certo, sim. Deu certo, sim. Deu certo, sim. E com o tomate verde. E com o tomate verde. Com o tomate verde. Crecioso. Crecioso. Chegou aí? Mostra aqui. Feijão, né? Feijão, né? É. Tanto aqui na beirada. Colheita e colheita. Tem essa. A buganvilha quase sofrer na beirada. Eita, sou. É pra botar o barro aí, pessoal. Pra aqui, ó. Pessoal, a gente ficou um pouco agoniado. Mas conseguiu. Graças a Deus. Eita. 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 Aí. Nós vamos espalhar esse barro aqui. Pra glória e honra do nome do Senhor. Olha aí. Que Deus poderoso. Ah, meu Deus. Olha. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu pai. Deixa eu subir aqui pra mostrar de cima pra vocês. Aí. Deixa eu ver se a pessoa conseguiu sair. Ih, não vem não, pessoal. Vem, Zéu. Você tem que ir pra onde? Meu Deus do céu. Ai, gente. Tô tão feliz. Olha o meu feijão. Olha. Tô indo. Vai virar na volta. Vai lá. Eu não vou sair, não. Olha como é que eu tô.